Olá pessoal, de volta com o projeto especial do Portal Gaze do Bailão 101 recebendo mais um ilustre convidado, Enio Knacki. Tudo bem, Enio? Tudo bem, bom dia, estamos aqui mais uma vez na Gazeta, né? Prestigando o CD do Outubro e à disposição dos amigos, né? Porque a Gazeta e a comunidade precisar. Uma das mais conhecidas bandas de Santa Cruz do Sul e uma das mais antigas. Se não me falha a memória, eu acho que depois da Cassino, vem a banda Germânia aí há longos anos, quase que beirando a maioridade, quase com 18 anos de trajetória, né? É verdade, a gente está há alguns aninhos já batendo pneu nesse estado do Rio Grande do Sul e fora dele aí. E mantendo um trabalho sério, um trabalho bonito, que a gente faz com paixão. E se Deus quiser, adiantar por muito tempo aí. Quantos integrantes atualmente à banda? Hoje a gente trabalha numa equipe de 14 pessoas, entre músicos, técnicos de iluminação, técnicos de som, enfim, equipe técnico em geral, mais o motorista, que hoje eu já não me presto mais a fazer isso, né? Então, mas em cima do palco hoje são novas integrantes. Como é a levada do show da banda Germânia? Ela é uma banda eclética, ela se adapta à necessidade do contratante, né? É, hoje em dia as bandas precisam ter esse tipo de diversificação de repertório, porque existem festas com formatura, que a gente anima bastante formatura, depois vem os bailes de chope, que a gente também trabalha bastante, e jantares de Rotary Lines, que é um mercado que a gente sempre trilhou e gostaríamos de continuar trilhando. E aí, nesse esquisito, eu revaria os públicos, o público jovem da formatura, com os casais de um Rotary Clube e num baile de chope, aquela mesclagem total. Então, a gente precisa fazer um repertório muito variado, muito diversificado, para até atender a todos os gostos. Agora, a trajetória da banda Germânia com a Oktoberfest, olha, ela é direta, né? Ela vem fundida, vem junto. Aí, eu, em outras bandas, eu participei de todas as Oktoberfest até hoje, mas com a banda Germânia a gente já está aí, nesses 18, 19 anos, já trabalhando junto. Dentro da coletânea do Festival de Bandas da Oktoberfest, a faixa número 5, Machichando com o Lídio Frantz, é a canção assinada pela banda Germânia. Aliás, o Lídio Frantz é o compositor dessa canção, eu quero que você conte um pouco ao pessoal que nos assiste nesse momento sobre a escolha dessa canção para integrar a coletânea desse ano. A todos os anos, a gente procura diversificar no CD, para não ficar sempre uma mesma coisa, um mesmo ritmo. E em conversa com o meu amigo, meu colega ali, já compôs, toca com a banda nas Oktober todo e viaja com a gente sempre que necessário, inclui um sanfoneiro, vamos dizer assim. A mão cheia, diga-se o passagem, né? A mão cheia, diga-se o passagem. E ele, numa dessas conversas, assim, vai, eu tenho uma música boa para o Oktoberfest lá, vamos dar uma olhada nela. E aí, ele me apresentou esse, que deveria ser até uma vaneira, antigamente, né? Mas aí, com a adaptação para o Machixe, eu gostei do que vamos gravar. E aí, presenteamos. Ele, ou devolvemos o presente, ele nos deu a música, a gente batizou ela com o Machixe Ana Curitiba, que é a justa homenagem ao Lídio, nosso amigo de coração. Qual a sensação de tocar na Oktoberfest Santa Cruz? A Oktoberfest Santa Cruz é um mercado especial, um lugar que a gente participa todos os anos e gosta de estar, porque abre muito o leque fora daqui e dá uma divulgação maior, porque a Oktober é conhecidíssima no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul. E Santa Cruz sempre teve como referência bandas de Santa Cruz e bandas da Oktoberfest para o mercado aí fora. Basta ver que nesses anos, quando a gente viaja, em todos os lugares que a gente chega, o pessoal, de onde é a banda? Não, de Santa Cruz Sul. É boa. Tem esse estigma, porque Santa Cruz fabrica bons músicos e temos bandas espetaculares aqui, que saindo daqui é sucesso garantido em qualquer lugar que se apresenta. Vou aproveitar a sua presença aqui para que você divulgue aos internautas canais de contato da Banda Germânia, o pessoal que está nos acompanhando agora. É, tranquilidade. O telefone é com a mesma idade da banda, mais ou menos. É 3713-1314, área 51, evidente, e o 9916-4614. E aí tem mais o e-mail, o sitezinho que é enio.germânia.com, o pessoal pode entrar em contato diário, o M100 está aberto o dia inteiro. E estamos abertos aí, qualquer canal que venha por pombo-correio, por sinal de fumaça, a gente está atendendo todo o público e esperamos continuar trabalhando assim como a gente trabalhou até hoje. Conversei com o Enio Knack, o proprietário, o diretor, o fundador da Banda Germânia, que gentilmente atendeu o convite da Gazeta Grupo de Comunicações para esse projeto especial aqui no Espaço Gás, na redação da Gazeta Grupo de Comunicações. Enio, sucesso, tudo de bom, um ótimo 2013, portas sempre abertas para divulgar as ações da Banda Germânia. Recíproco, da mesma coisa. Também desejamos o sucesso que a Gazeta tem e continuar tendo e crescendo e desenvolvendo as coisas de Santa Cruz do Sul e a gente se soma nisso, porque o nosso crescimento também passa pelas portas da Gazeta. Obrigado a todos. Nas próximas horas, mais uma banda convidada aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado.